Ai, Deus, muito bom. É, as duas composições aí, acaba tendo aí seus pontos fracos, né? Então, de ambos os lados, temos heróis que precisam ter esse carregamento da ulti pra fazer a diferença, enquanto que do outro lado tem heróis que podem cancelar o carregamento dessas ultis, mas a som vem aí com um combo muito forte que se encaixar, você não vai conseguir sair, você vai ser totalmente eliminado. Mas ali, o Sagan, ele jogou com essa Ivy já hoje, na primeira partida, e jogou muito bem, inclusive, chegamos a comentar sobre o quanto ele se posicionou muito bem e ele não foi cancelado, né? Em nenhum momento ele chegou a ser cancelado, totalmente anulado no jogo. Então, vamos ver se vai ser mais uma vez isso, ou se não, se ele vai ter uma vida mais difícil do que na primeira partida. É isso mesmo, vamos ver se a R&R que fecha um tesão por aqui, ou se a Sons consegue um empate. Vamos ver se vai ser, como disse por aqui o nosso querido amigo aí no chat, se vai pros pênaltis, se vai pra série MD5, se vai pra partida do tudo ou nada. A Sons precisa disso pra não caírem para a Lauer. Já é, R&R que quer a vitória. Então, a partir de agora, jogando a tela, é Sons contra R&R que role. Bora que bora, dá-lhe que dá-lhe, se não dá-lhe, dá licença, meus queridos. E não esqueça, hein? Manda aquela perguntinha aí pro Luna ou pro King, contendo o seu ID e servidor, que em breve você terá o prazer aí de talvez ser sorteado e fazer essa pergunta aí pra um dos dois. A gente vê nesse momento aí o Pusizio, né, fazendo aquela mesma rotação que o King, fazendo de dois em dois, trouxe ali o emblema de selva exatamente pra tirar o atraso do Minotauro ali em questão do farm. E nesse momento a gente vê aí a rotação, né, o roaming aí fazendo dual mid aí, ambas as composições. É, já dizia, eu já disse isso na transmissão, mas já dizia o padre Marcelo Rossi, os animaizinhos desciam de dois em dois. Síndia e Luna por ali se deram as mãos, um, dois, três, vão descendo pelo mapa por ali, não vão se soltar, afinal de contas, são dois suportes, né? Então aí um vai ter que dar suporte pro outro e é assim que amigos trabalham, né? Um suportando ao outro, vale a pena. Não foi indireta, tá? Ah, tá, entendi, beleza. Não, não foi indireta, mas se acertar também, né? Ai, ai, o Rolly me suporta até mais tempo do que devia, já é um grande amigo meu aí. E assim como o Gui e o Luna também aí fazem uma ótima parceria, né, Rolly? Com certeza, né? Faz o doozinho, a gente vê nesse momento o Luna aí aguardando ali, o Luna que vem com sua Lolita, né? Luna que fez side hoje nesse confronto de MD5, tá fazendo roaming agora, então tá bem flex o menino nesse momento. É, o menino aí tá que nem o meu fígado, né? Aceitando tudo, ele joga em todas e por ali já vão jogando pra cima do Gui. Tomou muito dano por aqui a Benedetta, mas ela consegue o reposicionamento, porém olha como é meu Luizão. Fez por ali a divisão corpórea, cancela um ultimate do Minotauros, o King garante objetivo. É tanto nas mãos da R que a luta é aberta, mas aí trabalha muito bem o Sainha manipulando o mundo real. Ele consegue dar dano pra cima do Gui, pega a eliminação por ali, bem jogado o Tekashi. Pega uma segunda aqui, ó, agora então. É duas eliminações nas mãos do Kalango, é double kill nas mãos do Tekashi, é duas kills nas mãos da R e R. Que role! É isso, meu querido, e o Roger aqui vai à loucura nesse momento. A gente vai vendo aí o Roger pedindo o buff, pedindo pra voltar pro meta. E nesse momento o Tekashi aí fez uma linda play nessa Call de Turtle, hein? Garantiu dois abates, conseguiu zonear muito a equipe da Sons. E aí, meu querido, em troca ali de Covil vai ficar difícil a teamfight pra Sons, hein? É, vai ficar complicado, né? Por aqui a gente vê agora o Gu tentando escapar do Tekashi, mas o Tekashi já tá afidado. Ele vai pra cima, será que vai rolar o soladinho? Tomou muito dano, escapou por ali, dá aquela sugada do Yuzong, né? Ele ia tentar tirar o HP por ali, não conseguiu. E com isso a Benedetta saiu no limite, Roli. No limite, Xangão. Por pouco, né? Não acaba tomando aí, então é complicado, precisa tomar cuidado, né? O Yuzong tem esse poder e a gente vê, olha o Uffats, né? Já utilizou o ultimate, colocou o holograma ali de segurança pra poder voltar. Enquanto isso, o Gu vai tomando muita pressão, o Gu vai ficando apertado, Xang. É, tá ficando difícil pra ele. Ele fica por ali recuado, com medo que alguém possa chegar por trás e surpreendê-lo. Fica aí apenas farmando, então, a Benedetta, mas ela tá muito presa na lane. Ela precisa se mover rapidamente, tentar surpreender os adversários. Afinal de contas, ela que tem um pouquinho mais de dano, né? Porque a Sons aí, querendo ou não, tá com uma composição com muita, mas muita resistência. Mas um dano não tão efetivo vai depender do Claudio no leite e da Benny, né? De certa forma, no Irly. Exato, né? Então a gente vê agora ataque de caça ali na mão do Tekashi. A gente vê caçadora de Onis também na mão do Uffats nesse momento. E a rotação da Sons, né? O Luna aí tá tentando dar aquela pirulitada aí com essa Lolita, mas tá faltando aí, como eu diria pra você, aquela oportunidade daquela ultimate bem efetuada, né? Vamos ver se agora vai sair, porque é o momento. É, rolezeira, porque oportunidade não se pede, se cria. Tenta por ali criar ela, então, a Lolita, mas olha como vira muito bem o Saigon manipulando o mundo real. Ele já consegue uma eliminação, tenta uma segunda kill ainda. O Bull faz a front line, vai revezando justamente com o Nambotaki. Tekashi ainda faz uma pancinha em Miami. Virou na back line e garantiu a kill. Outra vez o Yuzong fazendo diferença. Outra vez o último pick da RRQ mostrando que foi muito bem encaixado, role. É isso, 3 a 1 nos abates, os 3 abates na mão do Tekashi, hein? O último pick dele realmente foi cirúrgico, tá fazendo a diferença. Tá com o top farm, né? E essa skin aí, exorcista, tá linda demais. Cara, maravilhosa, maravilhosa. Aí a Mantu, como sempre, dando um show aí nas suas artes, nas suas skins. Inclusive, pra ver mais de perto aí o nosso cameraman, ó. O pessoal é brabo, cara. O pessoal da produção lá, um beijo pra BBL toda lá. Quem faz esse show acontecer conosco. Tá brilhando também por ali, dando aquele close, chamando na pose o Tekashi, que vai dominando aí as ações da partida até o momento. Na Midlane, o Sindra agora aí, né? Ele vai tentando desmamar, né? Vai tentando pegar e ficar aí um pouco mais sozinho, ter mais liberdade. Agora ele tá dizendo, já sou adulto, mamãe. Tá aí, tem que formar um pouquinho mais sozinho, role. É isso, né? Tá ali mais tranquilo agora. O Saigon garantiu o objetivo na passada. Tem três assistências. É uma Ivy aí que tem um futuro muito bom, Xangão. Uma Ivy aí que pode realmente sobrevoar a Terra do Amanhecer. Essa Ivy tem tudo pra voar, né? Só não tem asa. Mas joga muito tempo ali. Porém, agora a gente zicou! Essa partida é oferecimento. Zicaster sempre zicando todos os jogadores desde 2019. Por aí, tem uma luta aí no King. Virou muito bem com a ultimate do Atlas. Conseguiu por ali, Luizão, o combo. Mas aí a cobrança agora vem. Duas kills nas mãos do King. O rei está presente. O Paquito chegou batendo e batendo pesado, role. É, luva de cimento. Seu, recebe. É, meu querido, é pressão. A gente vê, olha. Quase, hein? Amassou o gol ali. É, o Guzinho está tentando, está tentando. Mas, ó, ele desceu aí pra dar aquele apoio que eu disse que era necessário. Tem que achar que fez o quê? Derrubou a torre. É um sacrifício que ele ia ter que fazer. Só que pelo menos poderia ter valido em alguma coisa. Exato. As contas ele não pegou nem a bate, né, role? Exato. Acho que talvez sossegar o Wu ali seria melhor, viu? Ele ficar tranquilo ali, não ficar rotacionando tanto. Porque o Tekashi está se aproveitando muito do erro dele. Então, ou ele chega pra somar nessas brigas aí em pick-offs. Ou, senão, ele vai tomar preju, Chang. Ou é marretada. Mas aí o Luna, dessa vez, passou saudade. Acabou não encaixando por ali porque foi ágil e rápido a R&Q em reposicionar. Com isso aí, vai apenas se movimentando pelo mapa. E vai garantindo, nesse momento, vantagem já em torre. Levou a parte superior. Se o Tekashi já estava mais solto do que dentadura em boca de véia, agora é que ele vai fazer o estrago, role. É, meu querido. Se prepara. Olha o Luiz, hein? Vai querer chamar na ligação. Será? Não. Tá dando oportunidade, hein? Cobraram a ligação dele, hein? Virou pra cima o Buziz. Buziz, lá vem o Ultimate, tenta fazer a eliminação, mas aí caiu no Buziz. Fora em direção à torre, bela o Ultimate do Atlas. Ele tentou a eliminação, não conseguiu. O Ultimate do Luna acabou sendo desperdiçado, ele não encaixou. Agora a cobrança chega com mais uma vez o Saigon. Chega, joga o Buziz com o clima garantido a eliminação. Já pegaram o Buziz por ali, é churrascão garantido na cesta. É o Minotauros derrubado e a pressão aumenta. Vai ficando cercado. Foi pra cima o Luna, uma tentativa de eliminação. Bem jogada com o Zidla. É aqui o de um lado, aqui o do outro, ele foge até a vez das paredes. Chega o Upat, virada de Ultimate, força conjunta, metralhando. Ratatata, Ultimate do Saigon, mas ele não sobrevive. Mas ainda sim, leva um com ele. Que pressão, que resposta. E olha o Tekashi. É, passeio pro Tekashi, né? O Tekashi tá jogando um jogo à parte, né? Tem aí o jogo entre Sons e R&K e tem o jogo do Tekashi. É, ele tá bem tranquilão. Fala pra gente, carninha. Aproveita que o jogo deu essa amornada. Sobre o rolê do Tekashi aí na terra do vencedor. É, então. O Tekashi teve um começo de partida bem, digamos assim, tranquilo, né? Porque ele não teve presença, por exemplo, do roaming, né? O Luna, ele ficou muito focado no midi e a região ali do rio, principalmente pra região inferior do mapa. O Tekashi aproveitou que não tinha nenhuma dessa pressão adicional que ele poderia sofrer e fez o baile ali contra o Gu e acabou aí até, de certa forma, anulando o início dessa Benedetta. É, rapaziada. Benedettinho aí, que por enquanto não tá fazendo muita coisa, mas quem tá mais complicado na partida realmente é o Busísio. Ele não consegue ultar, tá sendo cancelado toda hora. Novamente aí, vem o Matos. Ele consegue agora uma ultimate, mas é cedo, precoce. Meteu ali o 14 anos. Ele acabou eliminado e o Gu está com isso, vai fazendo a festa, garante o Double Kill. Vira pra cima do Gu, se ainda pega a eliminação, se chama o atirador, se livra rapidamente do Iritel ali. Mas o King tá vivo e o King estando presente. É macetada. O rei vai conseguir uma, duas, que os elementos feibam. O Gu tenta escapar, Guzinho, Guzinho, você não tem escapatória. Vai tomar soco na nuca sim. O King persegue, o King busca e o King mata. Ah, quase, quase o narrador passa vergonha, mas o King, o que ele não faz é decepcionar, olha. É, meus queridos, King, é ele. Luva de cimento na sua tela, sim. Receba, meus queridos, um paquito um tanto quanto impactante. A galera da Sons vai morrendo de paquito, né? Morreu ali, paquito nesse momento. E a gente vê o quê? Avanço na parte inferior e na parte superior. Vai vir pressão nas três rotas. Vamos ver como é que a Sons vai fazer a clean wave disso. É, agora é complicou. Lá vem o Lorde. Lá vem aí o Cristiano Ronaldo dessa RQ Akira. Ele que vem pra fazer a diferença pela parte superior do mapa. Busício tá por ali no meio da bagunça. Meu amigo, tadinho do Minotauro. Chama por aqui a defesa dos animais que o gado foi de bala. Por ali conseguem já uma eliminação em cima do jungler e eles não param. Mantém a pressão. A RQ quer um 3x1, quer garantir a série. Chega o JTK sobrevoando. Lá vem o calango voador pra um lado e pro outro. Ele vai sambando. O Lu não botar aqui, reposiciona no flash. Faz uma bala ultimate por cima do caldo. Eita! Muito bem com o Upa. A segunda garante de eliminação em cima do gusta. Que o garante de cima do atirador. Pega uma segunda eliminação ainda em cima do saig. Persegue o King e o Luiz. Eles tentam bater em retirada. A Sons cresce no momento certo. Mais uma vez quando estava na defensiva. Bota geral pra correr. Mas aí o Upa te pega daqui. Te pega de lá. Ele vai atrás do King que dá o dash. O Lu ainda chega pelo flanco. Mas cancelam a ofensiva. É apenas duas kills. Mas pra quem estava apanhando na base. É um ótimo turnover por aqui, Roli. Com certeza a Sons se aproveita muito bem do over da RQ. Que briga linda. Tivemos ali. O Buziz acabou sofrendo pick-off ali sozinho. Achei que poderia ser uma perda. A gente enfite ali pra Sons. Mas não. Conseguiram ali corresponder. Avançaram e retomaram o espaço. Agora temos o Maçons que pode brigar por esse Lorde. E eu pergunto pra Carla. Pode? Pode brigar por esse Lorde, Carninha? Vai ter que tomar cuidado, né? Afinal de contas tá aí 7 mil atrás no Gold. Também um pouco atrás de abates. Então tá com menos recursos de itens e menos leves ali também do que a RQ. Mas sim, sempre precisa brigar, né? Tem que ter essa possibilidade de briga. Porque já vamos ter passado os 12 minutos. Então já é um Lorde aprimorado. É um Lorde bem arriscado. Não dá pra deixar de graça pro adversário. Nada ficará de graça. Tudo será cobrado. Isso é MPL Brasil. Isso é Sons vs RRQ. Manda sua torcida. Manda sua hashtag. Give me. Give me your support. É RRQ ou é Sons? Ou é um narrador gago tentando falar inglês? Eu sei que o Q é com certeza. É uma team fight aberta nesse momento. O Zizio foi pra cima. Mas tomou muito dano pra mim. Vão fazendo uma costelinha barbecue. Tenta ainda sobreviver. Graças ao ultimate do Cielo Faramis. Deu um sustain, mas não é o suficiente. O King já manda de vala. Eles beitaram em volta do Lorde. E a Sons caiu. Já caiu o seu jungler. E agora a pressão vai ser gigante pela bot. É isso. T3 sido focada quase. Vai pro chão. Temos duas T3 ali. Extremamente machucadas. Feridas e uma delas vai cair agora. A lá do midi. Será que caiu? Não. Deu tempo de fazer a clean wave. E o que vai dar? O que não vai dar tempo, Xang? É da Sons ver esse Lorde, hein? É, o Lorde já era. Lorde quem? Foi Lorde de cama. Já era. Tá nas mãos da RRQ. Aqui era o primeiro Lorde aprimorado. Aquele que tem uma prima. Não, aquele que vem mais forte. Ele, ele, o pai da Kadita vai vir a favor do time da RRQ. Será um 6x5. Se já estavam fortes, agora estão mais ainda. É, meu querido, vem o Lordezinho. Ele vai ser invocado em instantes, né? Vai ser sumonado na terra do amanhecer. Em breve, 18x7 nos abates. E tá lá. O time chamou o Lorde e vem pela midlane. O sexto player da RRQ. Que não é uma Lunox, mas vai colocar ordem e caos na terra do amanhecer. É ele. A pressão aumenta. A Sons vai ter que fazer uma defesa heróica. É uma defesa espartana. Eles vão aguardando recuados na sua base, na sua fortaleza. Todos lutando pelo cristal. Tentando proteger o que resta da torre. Mas já é tem na torre. É o objetivo garantido na midlane. Super Minos em duas rotas. Eles buscam agora a terceira. Já avança para o olho dos Minos. Geralmente com o Zong. Ele chega sobrevoando. Me dá as imagens. Comandante Abilton. Aí a pressão só aumenta. O Luizão já chega para ali. Divisão corpórea com o voo. Ligação direta. Ligaram para mim. É a RRQ virando uma zona. Continua de Minotauros. O Buzizo reverte. A T-Fight. Isso aqui cadê o dano? Depende muito do Upa. Ele que vai pokeando para cima do Tekashi. Chegando de eliminação. Lendário. O King pega o Maquil. Mas acaba sendo neutralizado para o Tekashi. Ainda tenta o King. Garante o triple kill. Ele vai buscar um por vez. Vai buscar também. Você cita. É o BNEC para o King. É a RRQ em busca do Ace. É o King em busca do Savage. Bárbaro. Seu. Vapo. Três a um. É a RRQ faz o GG. A série tem dono. E é a RRQ aqui na Carla. Que jogão aí por parte da RRQ Akira. Esse foi aí o primeiro jogo que a equipe dominou do começo ao fim. E foi o jogo que eles precisavam do ponto fundamental de definição. Que classificam eles para a próxima fase. Rapaziada, que jogo. Já vai preparando a pergunta para o King. Vai preparando aí a perguntinha. Não esquece de mandar seu ID e seu servidor. Para se você for selecionado das perguntas.